A rotina de 45 escolas da rede municipal de ensino vai mudar Isso porque elas vão receber uma equipe de saúde para realizar um dia voltado para vacinação contra a influenza, poliomielite e covid-19 Então, nosso intuito de estar levando, indo novamente nessas escolas é o fato de estar aumentando essa cobertura da poliomielite e a gente está aproveitando também e está vacinando da covid O nosso público-alvo não só são as crianças, o principal é a criança Porém, a gente precisa atendir as outras coberturas também e a gente está liberado para todos os públicos O público principal da campanha são as crianças Por isso, além do documento de identificação da criança e do cartão de vacina os pais precisam enviar um termo de autorização É necessário que o pai, o responsável, leve esse termo de autorização assim como o documento com foto da criança e o cartãozinho de vacina O objetivo é aumentar a proteção, começando desde a infância seja com a gotinha ou com a injeção Essa ação pretende facilitar a vida dos pais que não vão precisar ir até as unidades básicas de saúde para imunizar as crianças Está sendo muito positivo, a comunidade sempre solícita já é uma comunidade que é bem presente na escola que também já cumpre com o calendário de vacinação na unidade de saúde com a qual a gente também tem parceria E o fato de estar sendo aqui na escola só reforça o papel de inclusão dos direitos a todo cidadão a ter dignidade Além das crianças, pais, responsáveis, professores e funcionários aqui da escola também vão poder se vacinar Mas o foco principal é na vacinação infantil já que o objetivo é melhorar a cobertura vacinal aqui na capital sergipana Por isso, teve gente que aproveitou a imunização dos filhos para se vacinar também Também é bom, que pelo menos eu não preciso levar ele para o posto para tomar a vacina e aqui mesmo já está dando a vacina Gostei, legal